O prefeito Amazonino Mendes participou nesta terça, 8 de fevereiro, da reinauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Alfredo, no bairro da Paz, na Centro-Oeste de Manaus. A escola é a primeira do estado a receber o programa Um Computador por Aluno, UCA, do governo federal, onde cada aluno, do quarto ao sexto ano, vai ter um computador para utilizar em sala de aula. Para a gestora da escola, Fátima Vasconcelos, o projeto é um incentivo na aprendizagem do aluno. Com certeza os nossos alunos vão ficar maravilhosos, é mais um material, é mais uma ferramenta que eles têm para trabalhar justamente com os professores e com certeza fazer um ensino aprendizado de qualidade. A dona de casa, Patrícia Lopes, que tem um filho matriculado na escola, aprovou a implantação do projeto. Isso é muito bom, por empenhos deles, vai melhorar a educação, foi muito bom, adorei essa parte dos computadores. O prefeito Amazonino Mendes disse que a escola está à frente de todas. É uma escola que foi toda recuperada, mas já conta com vigilância eletrônica, e os alunos todos têm um computador, têm quadro, um quadro eletrônico. Quer dizer, essa escola aqui está na frente de todas. O prefeito ainda disse que pretende, ao longo do tempo, implantar o projeto UCA em todas as escolas da rede municipal.